Oi, eu sou Alexandre Dietrich, eu trabalho com inteligência artificial e eu estou explicando para vocês numa sequência de vídeos o ciclo de AI. A gente já cobriu a fase de design e planejamento para encontrar um caso de uso, a gente já passou pela fase de dados para criar as primeiras amostras de dados para você poder treinar e criar um modelo de Machine Learning, nós passamos pela fase de fato de construção e treinamento de Machine Learning e depois nós jogamos todo esse modelo que nós criamos de fato num ambiente de produção onde clientes ou usuários, finais, funcionários pudessem estar utilizando, dando dados de entrada, capturando resultados e dando feedbacks e gerando uma nova massa de dados muito importante para a etapa seguinte que eu chamo agora da fase da evolução do modelo constante, certo? Então o que acontece? Eu disse que toda essa parte de utilização com dados de entrada, geração de resultados aqui para o modelo e a coleta dos feedbacks é um processo interativo que não para e que pode gerar milhares, milhões de vezes isso. Só que a beleza de inteligência artificial eu diria que começa a vir a partir de agora, principalmente, porque todo esse dado coletado como feedback, ele funciona agora o quê? Como de novo retroalimentando o modelo. Ou seja, sei que o desenho está um pouco complexo aqui, mas vamos lá. Os dados de feedback aqui, eu trago eles de volta para quem sabe analisar. deixa eu ver o que os meus clientes estão dando de feedback. Lembra que quando eu fui para a produção eu estava com uma curiosidade de 75%, só que agora tem uma nova massa de dados que eu possa trabalhar. Dados de entrada mais os feedbacks, quer dizer, que eu possa trabalhar, analisar e quem sabe entrar de novo num ciclo aqui de melhoria do meu próprio modelo, certo? Evoluindo, quem sabe chegue à conclusão que a minha minha curiosidade depois com esses novos dados aqui chega em 85%, pô, está melhorando, está evoluindo, jogo de novo o modelo para a produção, quer dizer, recebo novos dados aqui de entrada, tenho novos feedbacks, retorno novamente aqui esse ciclo, quer dizer, um ciclo que não para. Pode ser que eu chegue à conclusão que o meu modelo, de fato, não basta só os dados que eu tenho, pudesse estar tendo que coletar alguma outra informação, mas que melhor dados que não os próprios dados vindo de produção. E novamente interagindo aqui, eu posso chegar, sei lá, a nível de 90% aqui de acuracidade, onde na verdade tudo depende do quê? Qual é a acuracidade que eu devo parar? Depende do meu caso de uso, depende aonde eu quero chegar, quanto custa esse ciclo de ficar jogando para a produção, retroalimentar, colocar, então isso varia de acordo com o caso de uso. É hora também de a gente estar comparando, eu defini um caso de uso, eu defini umas métricas de performance que eu gostaria de atingir, eu estou atingindo? Esse caso de uso, de fato, já é o melhor caso de uso que eu tenho? Eu já cheguei em um nível nesse ciclo, nessa fase de evolução do modelo, vou colocar aqui, fase de evolução. Onde, na verdade, o ciclo, ele passa a ser muito maior, certo? Porque eu venho a algo aqui, né? Ou seja, é um ciclo completo que, dado um caso de uso, coletei os dados, cheguei na precisão que eu preciso, vou evoluindo, comparo com as minhas métricas de negócio que eu quero atingir, eu posso ir evoluindo constantemente esse modelo. Pessoas de negócio, sempre acompanhando aqui qual o objetivo que eu quero atingir, ajudando na parte de preparação e anotação dos dados, avaliando junto com os cientistas de dados se os modelos estão com a querecidade necessária, acompanhando os resultados e os feedbacks dos clientes para retroalimentar, ou seja, um ciclo que não para. Ele parece complexo, mas vocês vão perceber que em todos os projetos de inteligência artificial, seja projetos onde eu estou construindo do zero um modelo de machine learning, de planning, ou mesmo se eu estou usando uma API de conversação, onde quem sabe eu não entro tanto na complexidade de construir que algoritmo eu uso, mas o ciclo de poder preparar, ver uma resposta, pegar o feedback, retroalimentar, buscar mais dados, retreinar o meu serviço ou construir do zero um modelo, tudo isso se repete, tudo isso vai. E por isso que a gente diz que é um sistema que vai evoluindo e evoluindo com os dados, com as informações. Então essa é a beleza do uso da inteligência artificial para resolver problemas de negócios, para encontrar novas oportunidades e quem sabe até para criar novos modelos de negócios utilizando inteligência artificial. Espero que vocês tenham curtido. Ah, esse é uma sequência de vídeos, esse é o último vídeo, é o quinto vídeo, onde eu explico todo esse ciclo. Se vocês não viram os primeiros, acompanhem desde o início do que eu chamo de o ciclo de AI e é algo que de fato se repete em praticamente todos os projetos de inteligência artificial, principalmente quando a gente está usando machine learning supervisionado. Obrigado pela atenção e se curtirem, dê um like e continuem acompanhando aqui no canal. Obrigado! 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 Obrigado!